O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Hora certa em Floripa, pontuamente 10 da noite no meu galojo. Eu não sei como acaba, mas sei quando começa. O que é isso? 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 O sufoco vai ser forte, hein? O Figueira precisa vencer de qualquer jeito, né Marcelo? O que é isso? O que é isso? O seu Zé também está ligado na nossa transmissão. Está parando o jogo para apontar uma irregularidade aqui, amigo torcedor. O jogo está parado por aqui, né? E tem gente que gostou, inclusive, né? O que é isso? 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 Nada mais, nada menos O que você quer que eles ouçam? Jarbas Duarte O maior gol do Brasil Brasil Jardim 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 Pois é, sou eu, tô aqui ó Na Rede FP Com o Web Rádio Moca do Marcelo Santos ST Esportes, o meu querido Jotinha Clube Web.net do José Siebres Web Rádio Galera do Rui Rádio Cidade da Paraíba do Francisco Gomes E mais 35 outras emissoras só da internet Que retransmite o nosso sol Agora quase oito na primeira etapa Vem pela direita o Figueira Bona movimentada pra entrada de Marco Antônio na bola Empurra pela direita a Pablo Vem pro levantamento tento acionar Empurrou pela direita o Grisinho Vai ficar outra vez pro time do Corinthians Tocar na bola pela direita Campo de defesa Só tá começando o jogo Amigo internauta Alô Caetano Em Stanford A 80 quilômetros Está assinando de Nova York Tá me ouvindo Um abraço pro Hilton Tá em BH Alô Fernando em Curitiba Alô Paulo Alô Juninho Ouvindo a nossa transmissão Do Rio de Janeiro É o futebol ao vivo No som do celular No som do computador Agora quase na marca de 10 Voltou Com a tentativa de Giovani Tentou empurrar Pela ponta direita Bora solta na tentativa Ela vai acabar ficando pro Grano Cássio Aqui pela direita Amigo torcedor quase na marca de 10 Cássio já apanha a resposta do jogo Empurra pro Renato Renato empurra um pouco mais à frente Pra Guerreiro Guerreiro caminha dado aos passos Compartilha jogada Preferiu voltar Empurrou pro Ralf Ralf caminha de lufo Com o time do Corinthians Pela metade do campo 0 a 0 Nada de gols em Floripa Vem Guerreiro Na tabeliga Tentou Faz a ligação Pra entrada da grande Ela tentou Bateu pro gol Chegou o Pedroso Cortou a trajetória da bola Empurrou aqui Perderito Marcos Pedroso Ela vai ficar pro time do Figueirense Tocar na bola Pela direita Campo de defesa Amigo torcedor Enquanto você navega Você curte o futebol ao vivo Hora certa em Floripa 10 e 10 da noite Do meu relógio que não para Girando o placar Do planeta Futebol Campeonato Brasileiro Vou girar o placar Em nome de Girafas e Tu Lanches e grelhados Girafas e Tu Gira o placar Amigo torcedor em Floripa Placar de 0 pro Figueirense 0 pro Corinthians Outros jogos O São Paulo vai empatando com o Flamengo O Chapecoense vai vencendo O Atlético no Paraná Futebol ao vivo Oferecimento McDonald's Brunella Frango assado Batata inglesa São marcas consagradas do Road Shopping O shopping do quilômetro 72 da rodovia Castelo Branco Road Shopping Tudo o que você precisa em um só lugar Aqui O Futebol Não pude de sintonia O que você gosta de ouvir O que você gosta de ouvir O que você gosta de ouvir Pois é Sou eu Estou aqui Mais uns dias E o nosso aplicativo Exclusivo Estará pronto Com o patrocínio do Road Shopping Vai ser bem legal Pelo celular Pelo tablet Onde você vai curtir a nossa transmissão As quartas e os domingos Vai ser bem legal Vem de novo pela direita Tentativa de bala O Corinthians Corinthians apertou Danilo pra entrada Na grande Ela fez a finta Fá Ele dominou na cara do gol Bote bateu pro gol Sai Thiago Saiu o goleiro Thiago Volpi Segura e não larga Bom momento Do comestinho No jogo E o Corinthians Coringão Já foi um bom visitante É Marcelo Foi Só que o líder cruzeiro Passou o timão Tem três vitórias Cinco empates E duas derrotas Ou seja O timão Já foi O melhor visitante Não é mais Quase na marca de treze Voltou Pela metade do campo Voltou Paulo Chegou Everaldo Primeiro Atacante Do time do Figueirense Tadei Coças Pro gol Tentou Chegou primeiro Thiago Ele pediu falta O árbitro Tá parando o jogo Thiago cometeu falta Pra cima do atacante Do time do Corinthians Pó Para Pó Para É falta Amigo torcedor E vem o Figueirense Quase na marca de treze Passados Recuperou pela direita Pablo Empurrou Guerreiro pegou Rebote Recuperou de novo Guerreiro Pro Danilo Dominou Pelo lado esquerdo Tentou Bater no gol Bateu de novo Travado Abriu pra Danilo Vem de novo Tentou Bater pra cara Do gol Bate Danilo Bate Bate Corregou Menino Danilo Perdeu Após ele Bora voltou Marco Antônio Número 8 Do time do Figueirense Tocou na bola E aí o cara Faltou perna Pro cara Faltou pernas Pro cara Ela foi pela liga lateral Arremesso manual Arremesso manual Tá apontando o árbitro Amigo torcedor Pra você que navega conosco E o Santos O Flávio Santos Faz uma falta Pro Curingão É Marcelo Sim Jarbas O lateral esquerdo Titular Cumpre automática Por isso ele tá fora O Bruno Henrique Também cumpre E ainda tem o Petros Que cumpre Aquela última Aquele último jogo Pela suspensão Imposta Pelo STJD Devido aquele encontrão Com outro dia Com o Juizão Vem de novo Pela abertando no campo Já quase era Margari 15 E lá vem ele França na bola Foi com o Pelô Dominou pela direita Empurra Marcos Pedroso Pede na direita Escapou da marcação Voltou Na perna do cara Foi embora Foi embora Amigo torcedor O lance Realmente estranho Esquisito Jogador O time do Corinthians Esperava até o lançamento Ela foi Dizendo essa bola Pela Liga de fundo Tiro de meta Amigo torcedor Sem nenhum perigo O meu enviado No meio da galera Aqui em Floripa A fiel torcida Corintena Está esperta Aqui Fazendo a festa Procurando Claro Fazer muita emoção Aqui Para o torcedor Que navega Com sempre Com a gente Pela rede E a FPI A primeira rede De rádio Só com rádios Em internet Que legal Ter você por aqui Ouve aí A fiel torcida Corintena Em Floripa Muito bem Amigo torcedor Você navegando E curtindo O futebol Ao vivo Hora certa Em Santa Catarina Agora Dez e dezesseis No meu relógio Girando Placar Aqui no Orlando Escarpele Em Floripa Figueirense Zero Corinthians Também zero Futebol Ao vivo Nada mais Nada menos O que você quer Que eles ouçam Jarbas Duarte O maior gol Do Brasil Brasil Pois é Essa voz aí Do Alex Ricardo Grande Alex Da Master Sport Também uma web rádio Que retransmite sempre a gente Um abraço pra você Alex Ricardo Alô São Bernardo Um abraço pro Jotinha Alves Grande Jota A Mara Lúcia Também tá ouvindo Nossa transmissão Em Ribeirão Preto Já a Mara Lúcia Tô ouvindo desde o começo Tem como Ganhar essa caneca Oh tem Alô Nilson Alô Carminga Alô Nina Amaral Ligadas aqui Na nossa transmissão A mulherada também Curte o futebol ao vivo Voltou pela direita Nerley Tocou na bola Caminhou Já vem pela metade do campo Vem caminhando Tocando na bola Empurra pro atacante Everaldo Everaldo tocou na bola Empurrou Everaldo pro Pablo Dominou Na entrada da grande Ela bateu pro gol Cássio catou Largou Cássio Cata Segura Cássio Pelo amor de Deus Que isso cara Tem penalidade Penalidade máxima Lá no estádio do Borumbi Em São Paulo Rogério Ceni Vai cobrar Penalidade máxima Eu tô vendo Pelo monitor aqui Rogério Ceni Lá pode fazer O primeiro gol O amigo torcedor E aqui o Rogério Ceni Fica pensando né Será que vai Fim de carreira Mais um na carreira dele né Rogério Ceni Pra cobrança De penalidade Eu tô lendo aqui Eu tô levantando a cabeça Pra ver no monitor aqui O que tem na cabine Rogério na bola Gol do São Paulo Gol do São Paulo Lá no estádio do Borumbi Gol do Tricolor Mais uma na temporada 2014 Amigo torcedor O jogo tá parado Pela direita Ela vem de novo O time do Corinthians Renato Augusto Toca na bola Caminha de novo Pela direita Bem além Da metade do campo Amigo torcedor Alô Andréia Melo Que legal ter você Por aqui Andréia Mandando um alô Mandando um abraço Pra gente que navega Sempre Aqui pela rede E FPI A primeira rede E rádio Só com rádios Da internet Jogo tá parado De novo aqui O árbitro Ricardo Marques Ribeiro Que é de Minas Gerais Mineirinho quietinho né Vai aos poucos Esperando evidentemente Amigo torcedor O árbitro autorizar Outra vez A bola voltar A rolar aqui no estádio O Rando Scarpelli Amigo torcedor Nada de gols Corinthians e Figueirense Figueirense e Corinthians Pelo Campeonato Brasileiro Da temporada 2014 Jogo que você curte Jogo que você curte Aqui pelo computador Aliás eu tô recebendo Aqui vários inbox né No Facebook Tem uma galera Ouvindo pelo aplicativo Muita gente Pelo celular Puxa Fico feliz com isso Vem pela direita Aparece o time do Corinthians Na metade do campo Volta de novo O Figueirense Lançamento Pra entrada Da grandeira Subiu Anderson Martins Tirando o perigo Na entrada Da grande área Um chute Do Pablo Bem no meio Da rua O Cássio Fez a defesa E aí Apareceu de novo A zaga No time do Corinthians Pra empurrar essa bola Por pouco Muito pouco Essa bala não entra Amigo torcedor Por muito pouco O Figueirense Não abre o placar Vem Marcos Pedroso Aqui na direita Vem Marcos Aperta pela direita Marcos Pedroso Na bola Tirou pro gol Não tinha ninguém Ali o desvio Na zaga Ela fica fora Da grande área Outra chance De novo No time do Figueira Escapou Da marcação Não tem ninguém Ali Everaldo Dominou Na entrada Da grande Natália Costas Pro gol Perna direita Tirou pro gol Dominou Para a zaga Fica fora Da grande área Olha que pressão Danilo Pegou o rebote Dominou Vem dominando Danilo Chegou Tiago Tiago Cortou pro time Do Figueirense Ele pisa em cima Da bola Faz a ligação Matabela foi solta Um pouco A arena metada Do campo O Tiago Vem em caminho Everaldo Pedroso Um pouco mais A frente Em cima Na marcação França Espera Lançou Elias Lançou Elias Pro guerreiro Dominou Wendel Vem pela ponta Esquerda Ela vem Corinthians É agora Pode fazer o cruzamento De novo Na entrada Era grande Ela tentou Bater Chegou Leandro Silva Para cortar A trajetória Da bola Anivinha De qualquer maneira E aí Na sequência Carimbo Peito No jogador Do time Do Figueirense Ela vai ficar Amigo torcedor Aqui na direita Campo de defesa A galera A local A torcida local Aqui Gostou Amigo torcedor Enquanto você navega Você culte O futebol Ao vivo Hora certa Em Floripa 10 e 21 No meu relógio Girando o placar Aqui em Santa Catarina Nada de gols Figueirense Corintians Futebol Ao vivo Nada mais Nada menos O que você quer que eles ouçam Jarbas Duarte O maior gol do Brasil Brasil Jardim 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 Pois é Sou eu Aqui pela rede FPI Uma rede de rádios Só com rádios da internet, J.R. Esportes São Paulo, J.R. Esportes Mato Grosso, J.R. Esportes Rio de Janeiro, J.R. Esportes BH, é uma rede de rádio só com caros da internet, você é claro sabe, tem o comando da rádio futebol ao vivo quase na marca de 25 aperta pela direita, lá vem o Corinthians Elias, pro Malcom dominou, cruza, cruza perda à direita, pro Renata, atinou pro gol não, filho mas será o Benedito que isso, cara jura que o cara ganha pra fazer isso, pelo amor de Deus, né tinha o que, um ou dois jogadores pra marcar, ou um só, né, e o cara fez isso pelo amor de Deus a fiel torcida corintena tá aqui ó, do Orlando Scarper em Floripa, e o meu enviado tá lá no meio da galera ele traz esse clima, traz esse som pra você que navega comigo ouve aí, ó vem Fluminense passados na marca de 25 levantou pra entrada da grande ela tirou pro gol ela foi fora foi embora pela linha de fundo Chapecoense faz Chapecoense 2 Atlético Mineiro 0 são os outros jogos que nós acompanhamos por aqui amigo torcedor pra você que navega e curte o futebol ao vivo hora certa em Florianópolis 10 e 26 no meu relógio tirando o placar Orlando Scarperi Figueirense Corinthians 0 a 0 futebol ao vivo nada mais nada menos o que você quer que eles ouçam Jarbas Duarte o maior gol do Brasil Brasil pois é, sou eu tô aqui, ó e hoje eu vi meu amigo Pio um abraço Pio que legal o rapaz te ver Pio falou Jarbas vou tá te ouvindo a noite o cara vai esquecer não é que ele mandou aqui um torpedo tô te ouvindo um abraço Pio que legal o cara envolvido aí no meio automotivo e sempre tá ligado um abraço pro Décio também responsável pelo clube do Mustang vem aí mais um evento e Campos do Jordão grande Décio pô me bota nessa de novo aí aqui movimenta de novo pela direita aparece o time do Corinthians vai fazer ligação botou da esquerda para a direita o Ralf ele fez a finta dominou e empurrou um pulo além da metade do campo faz a proteção França pela direita campo de defesa estamos partindo já pra meia hora quase na primeira etapa e o Corinthians pode ficar longe do Itaquerão eu ouvi essa notícia não sei aonde e tem aqui uns 6 ou 7 internatos perguntando o que que é isso Marcelo verdade Jarbas o Corinthians o Cruzeiro e o Atlético podem perder 20 mandos e não disputar mais nenhuma partida desse campeonato brasileiro sob seus domínios tudo isso por causa das confusões do último final de semana o STJD vai avaliar e julgar olha aí Everaldo deu uma meia bicicleta tentou passou de novo a esquerda do Cássio ele tentou uma bicicleta você sabe aquela bicicleta que não tem selim o cara botou aquele parabarro das antigas enroscou na roda sabe o cara bota aquele macarrãozinho aquela bicicleta horrível não sei se era o seu tempo alô Renato no ângulo o Renato não é de bicicleta assim que tinha um macarrãozinho no raio eu lembrei o Roque o Roque lá em Sorocaba que também estamos ouvindo ele tinha uma bicicleta dessa aí botava um macarrãozinho na roda na raia ficava bonito mas ficava um barulho desgraçado vai embora o Corinthians quase na marca de 30 mas na com o Renato empurrou da esquerda para a direita empurrou bloqueado pelo Paulo Roberto ela vai ficar amigo torcedor aqui pela direita campo de defesa amigo torcedor enquanto você navega você curte o futebol ao vivo hora certa em Floripa 10 e meia da noite no meu relógio que não para girando o placar campeonato brasileiro estou aqui girando mais uma rodada do campeonato nacional para você que navega com a gente no Miri girafas e tu lanches e grelhados é uma delícia aquilo lá em Bahia zero esporte zero Chapecoense dois Atlético do Paraná zero zero a zero Figueirense Corinthians futebol ao vivo oferecimento o boticário supermercado dia autoposto Shell loterias da caixa são marcas consagradas do Road Shopping o shopping do quilômetro setenta e dois da rodovia Castelo Branco Road Shopping tudo o que você precisa em um só lugar que bom Jarbas Duarte é Jarbas com R Rádio Jarbas Duarte o maior gol do Brasil Brasil Jarbas Batista Outra vez o Corinthians quase na marca de trinta e seis levantamento de bola para a entrada da grande disparou deu na zaga de novo amigo torcedor enquanto você navega você curte o futebol ao vivo hora certa em Florianópolis dez e trinta e sete no meu relógio girando placar aqui no Orlandes Capere Figueiredo e Corinthians zero a zero futebol ao vivo nada mais nada menos o que você quer que eles ouçam Jarbas Duarte o maior gol do Brasil Brasil pois é sou eu Renato do Anglo mandou um alô aqui diz que é aniversário do professor Carvalho e o placar do Renatão para faturar a caneca da Rádio Futebol ao vivo é zero a zero oh Renatão em cima do muro hein oh louco você nunca fica em cima do muro Renato de Oliveira lá do Anglo está aqui navegando manda um abraço para o Carvalho vai ter bolo hein o cara está fazendo aniversário e não convida que isso cara como eu diria uma das professoras aí do Anglo ela fala assim mas que fiasco você sabe quem é essa professora Renato depois te conto quem é ela fala quando eu vejo alguma coisa errada ela fala mas que fiasco zero a zero vem Pablo Pablo domina pela direita vem para o levantamento de bola tirou para o gol Ralf protege fica de novo com o Figueirense aqui pela esquerda Leandro Silva vem para a bola para o Paulo Paulo Roberto dominou na entrada ela pode bater daí bateu de novo travado na zaga ela vai ficar aqui pela direita campo de defesa tem coisa que a gente não pode guardar eu contei aqui acho que tem uns 17 inbox aqui pela minha página do Face todo mundo falando desse Pablo você lembra do Pablo o Renato o Pablo do Silvio Santos lá que cantava qual é a música é todo mundo falando aqui do Pablo voltou pela direita a bola não saiu chegou Pedro Pedro Caminho o Marcos Pedroso na bola tentou fazer ligação empurra um pouco mais a frente empurrou lá para o Giovani vem para o levantamento ele embora tentou a senhora um ataque vai bater para o gol bateu de novo travado ela vai ficar amigo torcedor aqui para o time do Corinthians tocar na bola no finalzinho desse primeiro tempo tudo no finalzinho da primeira etapa o Marcos esse boato aí que o Pato vai ser comprado pelo São Paulo você sabe dessa história aí tem aqui internautas perguntando o São Paulo ele não quer saber Marcelo especulação sim Jarbas da conta que sim que em janeiro São Paulo deve pagar ao Corinthians pelo passe do Alexandre Pato acreditando em uma supervalorização do jogador em 2015 será que é verdade Jarbas tem muita coisa que não é verdade né vamos acompanhar será que é verdade é também estou no clima de expectativa tudo que vem de dirigente eu quando eu trabalhava em campeonas os caras já falavam dirigente o que ele fala em pé ele não confirma sentado é o finalzinho vem Everaldo movimenta de novo continuou o Figueirense Figueirense aperta quase na marca de 40 Everaldo escapou na marcação vai chutar vai passar atirou pro gol ela passa na cara do gol vai fora foi embora pela linha de fundo mas que lance ninguém esperava Everaldo fazer isso atirou pro gol foi longe do gol foi fora amigo torcedor pra você que navega e curte as nossas transmissões pela rede FPI a primeira rede ligada só com rários a internet a Camila lá do ateli Camidia né Camísia me falou qual time que você torce aí Camila sou corintiana ah muito bem corintiana e tá ligada esposa do Gabriel meu querido Gabriel tá aqui também navegando conosco pela rede FPI a primeira rede ligada só com rários a internet é o finalzinho da primeira etapa tá ouvindo aí esse é o toque de 40 voltas do Ponteiro amigo torcedor da primeira etapa atenção amigo torcedor enquanto você navega você curte o futebol ao vivo agora 42 voltas etapa primeira gerando o placar do planeta Portugal gerando o placar em nome de girafas e tu lanches e grelhados vou gerar o placar aqui ó o Bahia vai perdendo pro esporte Chapecoense vai vencer no Atlético do Paraná o São Paulo vai empatando o Figueirense vai empatando com o Grêmio e o Figueirense vai empatando com o Corinthians amigo torcedoras Futebol ao vivo oferecimento Segal a peça original do seu automóvel Anglo e Tu porque tudo começa na sala de aula o Figueirense o Figueirense o Figueirense o comando você sabe é na rádio Futebol ao vivo estamos partindo pro finalzinho amigo torcedor na primeira etapa 44 o tempo vai passando amigo torcedor o São Paulo vai empatando com o Flamengo o Figueirense vai empatando com o Timiro Corinthians por aqui placar de 0 a 0 finalzinho da primeira etapa vem pela direita após a ele bora volta com o Timiro Corinthians além da metade do campo lá vem o Coringão aqui pela direita Elias tentou fazer ligação tentou finalizar no meio da rua aí fica longe do gol fala a verdade vai embora longe do gol essa bola é tiro de meta amigo torcedor pro Timiro Corinthians cobrar aqui na direita campo de defesa pra você que curte a gente alô Rafael alô Danilo alô Laurinha que legal gente obrigado pela audiência a Marcinha também tá navegando aqui corintianíssima a Jéssica também mandou um alô tá ouvindo aqui a nossa transmissão esportiva aqui pela rede e a primeira rede de rádio só com rários na internet o comando é do futebol ao vivo agora os caras vão enrolar aqui no final da primeira etapa né te mando um abraço pro Maurício Camargo meu amigo jornalista narrador esportivo lá de Campinas tá aqui me ouvindo um abraço pra você Maurício saudade do amigo cara aliás o Edilson também mora em Campinas e tem sempre ouvindo a gente o tempo bom de faculdade um abraço pros dois aí navegando e curtindo a gente pela internet vai acabar o primeiro tempo amigo torcedor do Orlando Scarpelli e aqui você curte a nossa transmissão pela rede e FB a primeira rede de rádio só com rários na internet aqui vai sair jogando por ali o Ralf Ralf caminha levanta a cabeça olha o postulamento de cara companheiro prefere fazer a tabela empurra de novo pra Marco Antônio bloquear a passagem voltou ali na metade do campo tem Thiago ele indo pra trás recuando essa bola no campo de defesa pro time do Figueirense tocar na bola amigo torcedor aqui pelo corredor central navegando e no finalzinho hein 45 você vai ouvir o tempo regulamentar escotado amigo torcedor alô Vânia Silva vai estar me ouvindo abraço pra você Vânia alô Francisco Gomes alô Carminha Chievat tá ouvindo aqui o Alfredo Louebni mandou um alô pra Mendes que também tá me ouvindo abraço pra você cara Alfredo Louebni exábitro de futebol grande Alfredo Alfredo também sempre batendo aqui o cartão né tá sempre batendo não precisa nem bater cartão mais que o cara né não foi nem contratado pela carteira aqui vem o Corinthians olha o Thiago Thiago Heleno dominou Thiago fez a finta dominou vai chutar vai cruzar Thiago Heleno atirou pro gol ela passa na cara do gol vai fora olha que bola foi essa gente pelo nome de Deus não veio o cara chutar o que que os caras tão fazendo ali só ficaram olhando pro Thiago Heleno tem nome de dupla sertaneja não tem Thiago Heleno é Renatão tem nome de dupla sertaneja o Thiago Heleno número 4 do time do Figueirense amigo torcedor 0 a 0 finalzinho da primeira etapa já chegaram com a placa aí pra ver quantos minutos são a mais ainda não né vai acabar o primeiro tempo amigo torcedor o árbitro vai pedir a bola amigo torcedor intervalo a pita o juizão acaba a primeira etapa no estádio Orlando Scarpelli em Floripa 0 pro Figueirense 0 também pro time do Corinthians isso trazia o Marcelo Santos o nosso intervalo intervalo de jogo Jarbas queria aproveitar esse espaço e falar da Série B que a quarta divisão no caso a quarta divisão do campeonato paulista começa nesse fim de semana a quarta fase dessa competição que vai definir as quatro equipes que estarão na A3 em 2015 Atibaia Taboão da Serra Olímpia Barretos Primavera Grêmio Pludente e os tradicionais Nacional e Portuguesa Santista estão no páreo eu torço muito pelo Nacional e pela Briosa afinal de contas são equipes tradicionais do estado de São Paulo e também tem a sequência da Copa Polista começando nesta sexta com Botafogo e Barbarense é isso Jarbas eu volto já já no segundo tempo tá bom? tá certo Marcelo eu guardo a sua volta já já aqui na Rádio Futebol Vivo e também na sua web Rádio Moca estamos no intervalo vivendo aqui Fluminense e Grêmio 0x0 Figueirense e Coríntia 0x0 São Paulo 1 Flamengo 1 Chapecoense 2 Atlético do Paraná 0 Bahia 1 Esporte 0 Cruzeiro continua liderando a tabela Cruzeiro Inter São Paulo Corinthians Grêmio Fluminense Atlético Mineiro Esporte Santos e Flamengo os 10 primeiros colocados na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro eu vou aqui pro intervalo mas eu prometo eu volto já já com os melhores lances no intervalo tem ele Nilson Ribeiro É isso aí Jarbas Duarte Web Rádio Web Rádio Web Rádio Web Rádio Web Rádio Quer conhecer? O mundo inteiro atravessa seu computador Se informar e ficar 100% por dentro do que tá rolando Então é só teclar www.radios.com.br 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 Eu vou navegar pela internet Multibol ao vivo Oferecimento McDonald's, Brunella Frango assado, batata inglesa Restaurante Vila Mineira Burger King, Habibs e Ragazzo Subway, Vero Restaurante Bookstore La Selva O Boticário Supermercado Dia Autoposto Shell Loterias da Caixa São marcas consagradas do Road Shopping O shopping do quilômetro 72 Da rodovia Castelo Branco Road Shopping Tudo o que você precisa Em um só lugar Segal, a peça original do seu automóvel Anglo e Tu Porque tudo começa Na sala de aula Eu ouço, tu ouve, nós ouvimos Futebol ao vivo Aqui você ouve a diferença Bem-vindo a nova odontologia Porque o seu filho merece tudo de bom A Clínica Wells está realizando um programa Cari Zero A saúde começa pela boca e tem de começar desde cedo Bom dia! A Clínica Wells tem um programa para orientar escolas, pais e alunos A reduzir a incidência de cáries e prevenir outros problemas Cuidar da saúde bucal na escola, em casa e com visitas periódicas ao dentista é a forma mais eficiente de se garantir um sorriso bonito e saudável Quando a nossa escola recebeu a proposta de trabalhar com a Wells Kids para esse programa de apresentação para as crianças Do que são os bons costumes dentários Nós abraçamos com muito entusiasmo Porque eu acho que faz parte de uma boa escola tentar abraçar todas as perspectivas de crescimento e de formação das crianças E aquilo que a gente não consegue fazer com professores, a gente traz especialistas para que eles possam ajudar no desenvolvimento das nossas crianças Bom gente, é importante saber que nesse programa é fundamental a visita periódica ao dentista Para atingirmos o objetivo desejado que é não ter cáries Clínica Wells e tu, venha conhecer a gente Muito bem, estamos no intervalo, 8 minutos para as 11 da noite E sempre esse espaço aqui é reservado pelo meu querido amigo jornalista, escritor Mário Lucio Marinho Pai e avô, meu amigo Marinho Vários assuntos de hoje, bola na mão, mão na bola O que é que pensa o nosso comentário aí, Samarinho? Pois é, meu caro Jarbas Duarte Essa é a grande questão do momento, né? O que é mão na bola e o que é bola na mão? Bola na mão, eu sempre entendi assim, aprendi nos cursos de arbitragem que fiz Que a bola na mão é aquela bola que chega e bate no braço ou na mão do jogador ou no cotovelo Enfim, sem que o jogador queira, né? E a mão na bola é aquela que o jogador vai em direção da bola com a mão ou com o braço Quer dizer, ele tem a intenção de tocar na bola de uma forma proibida, né? Acontece que os nossos juízes estão interpretando o seguinte Bola bateu na mão, no braço, pronto, é falta, isso foi dentro da área, pênalti E parecia que isso aí até estava certo porque o Sérgio Corrêa da Silva Que é o presidente da comissão de arbitragem da CBF Deu entrevista na Folha de São Paulo de hoje Dizendo que é isso mesmo, bola bateu na mão, bateu no braço, tem que apitar, é isso mesmo Interceptou a bola com o braço, com a mão, é falta, isso foi dentro da área, pênalti Só que ele falou bobagem, viu já, mas falou bobagem Tanto assim que o presidente da comissão de arbitragem da FIFA Esse sim é o cara que manda, é o cara que sabe tudo de arbitragem, né? Ele deu uma entrevista, o nome dele é Máximo Bussaca Ele deu uma entrevista ao Estadão dizendo que o Brasil está cometendo, fazendo barbaridade com essa lei De mão na bola, bola na mão, com a interpretação da lei que manda marcar falta Segundo ele, a interpretação correta é essa que há anos vem sendo aplicada no futebol brasileiro Que o juiz tem que ter o discernimento de saber se o jogador teve realmente a intenção Por exemplo, naquele lance do São Paulo e Corinthians Ficou claro ali que a bola voltou e bateu no braço do Antônio Carlos Ele até tentou levantar o braço, tentou tirar, sair da direção Mas o juiz acabou dando pênalti E ele deu pênalti aplicando a interpretação que lhe foi passada pela CBF Mas a interpretação não é essa E agora, numa entrevista no final da tarde O Sérgio Corrêa da Silva, que é o presidente da comissão de arbitragem da CBF Reconheceu que está errado Ele disse que realmente o juiz tem que saber, tem que interpretar E que a CBF vai mandar para todos os juízes, para todos os árbitros do Brasil Vídeos, instruções da FIFA Enfim, nós vamos voltar ao que era antes E que era certo E que não sei por que cargas d'águas mudou Essa já complicada regra que precisa de interpretação É preciso que o juiz entre um pouco na cabeça do jogador Para saber se ele teve realmente a intenção De bater com o braço, bater com a mão na bola Se ele quis tirar proveito dessa situação Ou se a bola que foi chutada de muito perto Ou se a bola que rebateu em alguém Bateu no seu braço E portanto, nisso aí, não pode ser considerada falta Bom, eu acho que essa confusão vai perdurar um pouquinho ainda Viu, Jarbas? Verdade, Marinho Aliás, nesse intervalo, vou aproveitar aqui, Marinho Dois assuntos também desse meio de semana Um deles é o Michael, né? Você está vendo o Michael jogar aí? Está 0x0 esse jogo? Essa revelação, o que é que pensa o nosso comentarista? Com apenas 17 anos de idade Ainda usando aparelhos no dente O Malcom é uma grande esperança do Corinthians aí Para acertar ali com o guerreiro O miolo de ataque do Corinthians No jogo contra o São Paulo, domingo passado Ele fez o primeiro gol dele Vestindo a camisa de titular do Corinthians E com isso, olha, os dirigentes resolveram olhar O salário do Malcom Para ver como é que está Sabe quanto ele ganha, Jarbas? Apenas e somente 10 mil reais por mês 17 anos de idade 10 mil reais por mês Tadinho e Jarbas É, perto dos outros, hein? Fala a verdade Acho que por falar em ganhar O Auro renovou Não renovou, meu caro Marinho? O que que é mão? Com apenas 18 anos de idade A gente tem esse problema aqui do delay Que às vezes é Como o Marinho está falando pelo WhatsApp Vai e volta a informação A minha pergunta é sobre o Auro Renovando o contrato, né, Marinho? Com apenas 18 anos de idade O lateral direito do São Paulo O Auro renovou o seu contrato Com o São Paulo até 2019 Olha aí, Jarbas Grande revelação do São Paulo, né? Há cerca de um mês O Auro era apenas e tão somente A quarta opção para a lateral direita Que tinha o técnico Muricy Ramalho Ali no time do São Paulo Agora ele acertou a renovação E faz hoje, né? Hoje, quarta-feira Faz o seu sétimo jogo consecutivo Como titular do time tricolor, meu caro Jarbas Muito bem E esse jogo, Marinho O São Paulo vai enfatrando lá Com o Flamengo um a um É isso aí Vem aí os melhores momentos Já já o segundo tempo E agora Os melhores momentos do jogo Com Jarbas Duarte O maior grito de gol do Brasil Hora certa em Floripa Pontuamente 10 da noite No meu relógio Eu não sei como acaba Mas sei quando começa Faz e Mendonça A mudança Começou Bola, bola Enrola o gol Web, rádio Jarbas 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 Pois é, sou eu Tô aqui, ó Pela rede FPI A primeira rede de rádio Só com rádios na internet O comando, você sabe É da rádio Futebol ao vivo Na maca de quase duas voltas Paulo Roberto dominou Pela direita Aparece o time do Figueirense Movimentação de bola De uva Alí na metade do campo Lançou pra tentativa De marco, Antônio Atirou pro gol Sai, sai, sai Sai o goleiro Sai o Cássio Sai o goleiro O corinteiro Segurou E não largou Ter sempre você Por aqui conosco Gabriel tá lá Na cidade de Itú Bem pertinho lá de Sorocaba Tá me ouvindo aí, Gabriel? Tô ouvindo alto e claro Muito bem Tá valendo aí Mais um sorteio De uma caneca Da rádio Futebol ao vivo Não é? Tá valendo aí, meu caro Gabriel? Tá valendo Sim, sua caneca personalizada Pra quem acertar O placar desse clássico, hein? Muito bem Daqui a pouco a gente fala mais Gabriel O endereço da sua loja É em Itú Você que gosta de personalizar Uma caneca, né? Aqui vem de novo O Figueirense Apertou Pabllo Pela direita Empurrou Leandro Atirou pro gol Cruzou Valeu de Jonas O Figueirense Desta zona incômoda Muito bem, Marcelo Renato Augusto Descação da temporada Hoje tá aqui, ó Peras arquibancadas Orlando Scarpelli Floripa Você quer ser o nosso enviado Na próxima transmissão? Mande um e-mail pra mim Gostaria de ser O enviado da galera Ó, o enviado hoje aqui, ó É Orlando Freitas Grande Orlando Tá com o microfone lá Com o telefone Smartphone Pra sentir o clima Esse som Vem das arquibancadas Aqui do Orlando Scarpelli Você curte o futebol ao vivo Agora cinco voltas passadas Da primeira etapa Girando o placar Aqui em Floripa Figueirense zero Corinthians também Futebol ao vivo Nada mais Nada menos O que você quer que eles ouçam Jarbas Duarte O maior gol do Brasil Brasil Pois é Sou eu Tô aqui, ó Na rede FP Com o Web Rádio Moca Do Marcelo Santos ST Esportes Do meu querido Jotinha Clube Web.net Do José Siebres Web Rádio Galera do Rui Rádio Cidade da Paraíba Do Francisco Gomes E mais trinta e cinco outras Emissoras só da internet Que retransmite o nosso sol Agora quase oito Na primeira etapa Vem pela direita o Figueira Boa na movimentada Para a entrada de marco Antônio na bola Empurra pela direita Pablo Vem para o levantamento Muito bem Amigo torcedor Aí mais alguns lances Deste primeiro tempo Um pouquinho dos melhores Vai começar o segundo tempo No Orlando Escarpelli Em Floripa Hora certa Amigo torcedor Do meu relógio Onze da noite Mais três minutos Eu não sei como acaba Mas sei quando começa Traz e Mendonça A mudança Começou Bola a bola Enrola o gol Web rádio Xabas 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 Nirlay 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 chegou Limpa a trilha O cara Chegou roubando a bola Empurrando todo mundo Ela fica para Gil O árbitro está parando o jogo Para apontar uma falta Botaram a mão na bola E foi o Pablo Jogo está parado Aqui na direita Lançamento foi solto Empurra da direita A frente Aparece para cortar A trajetória da bola O Danilo Danilo empurra Abrirá para o Thiago Heleno Tentou O vizinho Ela vai ficar na bicotorcedora Aqui para o time do Figueiren Se sai jogando pela direita No comecinho Na segunda etapa Os torcedores Tem muito cara de padoca De padaria Aquele plantão Não é possível Todo jogo Querem saber da portuguesa E a luz é Marcelo Ah Xabas Vai mal Uma pena Empatou mais uma vez No Canindé Dessa vez o Náutico Ontem à noite Agora a portuguesa Tem 20 pontos Está em 18º lugar 6 pontos Separam a portuguesa Da zona da Legola Para a Série C No próximo ano O próximo compromisso Da portuguesa É sábado Às 9 da noite Em Goiânia Contra o Atlético Muito bem 9 da noite Em Goiânia também Eu falei aqui De torcedores da portuguesa Um deles Que inclusive É meu padrinho de casamento O grande Tomazini A faiata E os craques Tomazini Está sempre aqui também Ligado Um abraço para você Tomazini O cara é meu Compadre Não é assim que fala Meu padrinho de casamento Grande Tomazini Eu estou tentando Adicionar ele no Facebook Mas ele não adiciona Ele nem tem Facebook Tem Eu vi Um abraço Tomazini Que legal Manda um abraço Para a família toda Sempre ligados Aqui na nossa transmissão esportiva E me adiciona Dá um clique Tomazini O Malco domina Aqui vem pela direita Marcação Foi solta Escapa da marcação Lança da esquerda Para a direita Renato Augusto Vem o Corinthians Aperta pela metade do campo Com ele Vem o apoio O Guerreiro Pede lá Além da metade do campo Quase na marca De cinco voltas Do ponteiro Da etapa final Tentou escapar A marcação Desiu Ela fica de novo Para Elias Pela direita No campo De defesa Tem penalidade máxima Para o São Paulo Do Morumbi Busca descontar Lá o São Paulo Tricolor O mais querido No Brasil Tem já já gol Lá no estágio Do Morumbi Aqui pelo Facebook Te mando um abraço Para a Roberta Está ligada Na nossa transmissão Câmera Tarzan Alô Tarzan Um abraço Para você Tarzan Alô Guilherme Chaves Alô Guilherme Um abraço Para você Para o Alex Barone Apresentador Mega TV Um grande abraço Alex Barone Um abraço Para você Cara A Ângela Dantas Antonieta Sabe quem está Vindo também Meu querido Dentista Doutor Cícero Gatti Um abraço Cícero Um abraço Para você O São Paulino Aliás estou com saudade De ouvir um amigo Aqui cara Um abraço Para você Cícero Gatti Dentista Conceituado Lá de Tu Aqui vem pela metade Do campo O time do Figueirense Vai empatando O concorrente A 0 a 0 Já com a cena Marca De 5 voltas Do ponteiro Amigo torcedor Da etapa A primeira E o Figueirense Que estragou a festa Na arena Uma vez E hoje os caras Vem o meu cabreiro Para aqui Não vieram Marcelo Foi sim Colocou água No chope do timão Na estreia Da arena Itaquera Na jarbas Venceu Por 1 a 0 Quem marcou o gol Naquela ocasião Foi o meio Campista Giovanni Augusto Muito bem Muito bem É isso aí que está No jogo Aqui o Giovanni Número 20 Aqui ó Na metade Do campo Vem pela direita Aposta de bola Vai ficar outra vez Com o Paulo Roberto Tocar na bola Além da metade Do campo Voltou O Rogério Senni Bate pênalti Lá o goleiro pegou Rogério bateu Pênalti O goleiro pegou Vem aqui Volta o Figueirense Tiago Heleno Tocou na bola De novo Pela direita Arrumou para a tentativa De França Aqui pela direita No campo de defesa Olha o que aconteceu Lá no Morumbi Rogério Senni Cobrou o pênalti Errou E aí o Flamengo Atacou Quase que fez lá o gol Que o goleiro Estava voltando Correndo Desesperado Quase que a casa Caiu Como diria Edemar do Zeque Lá em Curitiba Oi Edemar Cuidado Que numa dessa A casa pode cair Amigo torcedor Atenção Para a hora certa Em Floripa 11h09 No meu relógio O que não para Girando Placar Aqui no Orlando Escapelli Figueirense Corinthians Zero a zero Futebol Ao vivo Nada mais Nada menos Siga o que você quer Que eles ouçam Jarbas Duarte O maior gol do Brasil Brasil Bate Bate Pois é Sou eu Tô aqui ó Pela rede FPI A primeira rede de rádio Só com rádios Na internet O comando você sabe É da rádio Futebol Ao vivo O meio enviado O meio enviado no meio Da galera aqui hoje Que mandou e-mail É Orlando Freitas Orlando está no meio Da torcida corintiana Aqui ó No meio da arquibancada Com seu smartphone Trazendo esse som Vem pelo celular Do Orlando Freitas É a torcida corintiana Amigo torcedor Do Orlando Escapelli Deixa eu aproveitar Que a bola parou Para fazer um comercial Do Ateria Camícia Como é que é a sua loja aí Gabriel? A gente está aqui na rua Do Bar do Alemão Você que virar Comer aquela parmediana Não esqueça de passar aqui E pegar sua caneca personalizada Caneca, camiseta, azulejo Tudo fica pronto Em até uma hora Aí ó Que legal não é? Ateria Camícia Que legal Gabriel Obrigado Então você vai dando palpite aí ó Tá 0x0 Figueirense Corinthians É o campeonato brasileiro Para você Direto de Floripa Do complemento de mais Uma rodada da temporada 2014 Já quase na marca De 10 fontes Do ponteiro da etapa final Nada de gols Diria Fiore Giniotti Nada de gols Torcida brasileira Aqui volta O Figueirense Na tentativa Pegou França Arruma pela direita Com o canato Lançamento Foi solto Pela direita Marcação solta Lá vem o Coringão Guerreiro fez a finta Dominou Fez a finta Para lá Caiu De Nierley Comete falta É uma falta Perigosíssima Jogo tá parado Amigo torcedor Aqui no Orlando Escarpena Em Floripa 0x0 Olha o cara Do alto falante Tá fazendo algum sorteio Será o cara Hein Será que tá sorteando Um Fusca verde Hein Renatão Ficou bonito Seu Fusca Hein Renato Você vê um Fusca Andando por Itu É do Renato É grande É Renatão Ficou bonito O Fusca Hein Você colocou O Mitsubishi Lá Hein Lembra daqueles Daquelas gavetas O cara Andava no shopping Com a gaveta Na mão Ele perde o carro Mas a gaveta Não Tem falta É falta Pro Corinthians Cobrar Amigo torcedor O Gil tá lá Na entrada Da grande área Levantou os braços Lá Renato Augusto Levantou Renato Pra cara do gol Subiu Cortou a zaga Ela fica fora Da grande área E aí Viu uma proteção Ela foi Liga de fundo Escanteio Pro Corinthians Cobrar Você tá ouvindo O toque De 11 contas Do ponteiro Da primeira Da etapa final Amigo torcedor Escanteio Pro Corinthians Olhando pra tela Do seu computador A direita Do seu mouse Malcom Levantou Pra cara do gol Subiu Thiago Saiu goleiro Que curva Foi essa Pelo amor de Deus No meu tempo Que eu era goleiro Esquerdo Isso foi um Famosa Parábola Lá no interior Renato O cara fala Parabólica Quando a bola Faz aquela curva Assim ó De dentro pra fora Uma parábola Quase um olímpico Fala a verdade Jogo tá parado Aqui na direita Amigo torcedor Campo de defesa O tempo vai passando Amigo torcedor Hora certa Em Floripa Agora 11 e 15 No meu relógio Que não para Girando o placar Campeonato brasileiro Temporada 2014 Aqui no Orlando Scarperi Estamos caminhando Amigo torcedor Já pra marca de 15 Figueirense Brunella Brunella Frango assado Batata inglesa São marcas consagradas Do Road Shopping O shopping do quilômetro 72 Da rodovia Castelo Branco Road Shopping Tudo o que você precisa Em um só lugar O que você gosta de ouvir O que você gosta de ouvir Ponto o time do Figueirense Aparece Marcos Pedroso Tocando na bola Caminhando além Na metade do campo Com ele tem França Pra apoio Vai fazer ligação Agora o posicionamento Empurra Pela direita O Paulo O jogo tá parado É falta O Paulo Roberto Chegava na tentativa O Elia chegou primeiro O Figueirense Tem uma cobrança De falta É de longa distância Bem no meio Da rua A cobrança foi feita Abre pela direita Pra Leandro Lateral Leandro Silva Tocou na bola A tabelinha Foi com França França vem Marco Antônio Na tabelinha Empurra Além da metade do campo Olha o posicionamento Abriu pro Giovani Tentou Bater pro gol Hora de bater Bateu de novo Travado Anderson Martins Recupera pro time do Corinthians Sai jogando Empurra um pouco mais a frente Pra tentativa de Wendel Chegou o primeiro errado Voltou o Nirlay Nirlay pro Leandro Leandro pro Marco Antônio Olha que bola Lançou pra Giovani Pra entrada da grande era Fez a finta Vai bater pro gol Vai bater Tirou pro gol Tirou pro gol Ela foi fora O Gil mesmo caído Fez uma proteção impressionante Tirou o perigo Na entrada da grande era Diria Oswaldo Maciel Tirou o perigo Na entrada da grande área Tirou o perigo Da boca do gol É O Maciel foi lá Isso Aliás Você lembra do Oswaldo Maciel Você que Que tem acompanhado o rádio Muitos anos Trabalhei com ele na Record Quando ele chegava na transmissão Ele falava Cheguei Estou aqui Tempo com Paulo Roberto Chega primeiro Marcação foi solta Veniva na marcação Livra-se de dois Abre um pouco mais a frente Para Paulo Roberto Para Paulo Roberto O meio campista do time do Figueirense Adianta Agora vai com força Tentou empurrar Parou na zaga Ela volta para Anderson Dá bela de novo Lança lá para Elias Elias para Guerreiro Aperta Guerreiro Vem de novo Chegou Cortando o Leandro Escapou Da marcação Voltou Faz a devolução Prefere fazer ligação Para Elias Mas aí Outra tentativa De bora do Elias Ela fica fácil Para o time do Figueirense Em série Jogando O Marquinhos Pedroso Tocando na bola Quase na marca de dezesseis Lançou Da esquerda Para a direita O Lombrizio O Everado Pegou o rebote E dominou Na entrada Da grandeira O Everado Vai bater para o gol O Everado Tropeçou ali Mas que coisa Quase que caiu O cara Quase que comeu O programa O jogo está parado De novo Para você que navega E curte as nossas transmissões Às quartas e aos domingos Obrigado gente Pela audiência Olha mais Mais mensagens Chegando aqui Na nossa caixa postal Obrigado Muita gente Querendo dar o placar Ainda para faturar a caneca Com o logotipo Da Rádio Futebol Vivo E hoje Distintivo do Coringão Para você navegar Pelo seu celular Pelo seu smartphone E acessar o nosso site Ou mesmo O aplicativo Vai sair jogando Aqui pela direita Amigo torcedor Campo de defesa Para o Corinthians Tocar na bola Pelo corredor central Você navegando E curtindo O futebol ao vivo Amigo torcedor Hora certa em Floripa Aqui no Orlando Scarpelli Figueirense E Corinthians Zero a zero Futebol ao vivo Futebol ao vivo Pois é Pois é Sou eu Alteração Guerreiro fez falta Foi cima para a arbitragem Aqui Alteração Do Corinthians Danilo sai O Danilo entrou O Renatão Você que está vendo o jogo Aí pela TV Me ouvindo O Danilo entrou Bom O Danilo entrou O Danilo está saindo Entra Jadson Por o Corigão Empata o jogo Zero a zero Com o Figueirense No complemento de mais Uma rodada No campeonato nacional Temporada 2014 Tem muito torcedor aqui Perguntando para mim Sobre a seleção brasileira É A seleção brasileira Joga esse mês Joga Joga Marcelo Eu pergunto Joga Jarbas O jogo será na China Contra a Argentina O super clássico Das Américas Dia 11 do 10 Um sábado Às 9 da manhã No horário de Brasília Depois joga dia 14 Em Singapura Contra o Japão Muito bem Só jogo perto né Marcelo Reparou Tudo pertinho pra caramba Tanto mais aí Amistosos Pro Dunga acertar Esse time aí né A seleção nacional do Brasil Vem aí de novo Amigo torcedor Que hora que vai ser o jogo Marcelo 9 horas da manhã Você falou Cedinho hein O cara que gosta Acordar cedo Tudo bem Mas o cara que gosta Acordar tarde Aí ferrou né É Aqui volta Pena metade do jogo O cara que mora no interior Num condomínio grande O cara gosta de acordar tarde Fazer aquela caminhada Aliás por falar em caminhada Eu tava louco De vontade de fazer uma caminhada Depois que eu vi que ia a pé Me deu uma preguiça Voltou Aqui o Figueirense Aparece França Tocando na bola pela direita Olha o Francisco Gomes Rindo lá na Paraíba Oh Chico Aí os caras também são assim né Chico O que? Fazer caminhada a pé? Você tá louco? Ai caramba Aqui Eu fiz caminhada a dia desses Segunda, quarta e sexta Mas daí choveu Aqui voltou Pena metade do chovendo Não dá pra fazer caminhada né Você é louco? Tem um Um círculo lá em Itu Do Tubinho Ele fala assim Parece tonto? Aqui Paulo Roberto Tocou na bola Vem Giovanni Movimentado e inabitado No campo Quase na marca de 20 Vai fazer ligação Bate, bate Deu na joga de novo Aqui pela direita Campo de defesa Amigo torcedor Parece tonto Mas digo Oh Tubinho Grande Você que não conhece o círculo do Tubinho Dia desses fui Meu É o maior barato Você dá muita risada É porque o círculo do interior Ele é patrocinado Pela Petrobras É grande Tubinho Você não está no rolo da Petrobras Tubinho Pelo amor de Deus Aí é palhaçada demais Aqui voltou Pela metade do campo De novo o timeiro Corinthians Lá vem o Corinthians Boracão Ralf Vai fazer ligação Marém na metade do campo Olha o bater Aí bateu de novo Na zaga Ficando para o timeiro Figueiren Se tocar na bola Pela direita Campo de defesa Alô Roadshop Ali no Knotra 72 A KC do Roadshop Está patrocinando Nosso aplicativo exclusivo Né Várias plataformas IOS Android Falta pouco Está vindo aí O aplicativo para o celular Pelo iPad Um abraço para o Renato Grande Renato Chacrinha Fala Renato Ninguém sabe quem é Fala Chacrinha Opa Sei quem é Alô Paraíba Um abraço Gente do tamanho Do Brasil Roberto A Liliane Grande Marco Aurélio Marco Aurélio Botelho Também sempre ligado A bola vem com o timeiro Corinthians Estamos caminhando Para a marca de 20 voltas Você vai ouvir o toque Já já Nada de gols Está difícil fazer gol Aqui em Floride Para os caras verem Acho que para ver a praia Só não é possível Botou pela metade do campo Jackson Tocou na bola Aqui pela metade do campo Com o timeiro Corinthians Amigo torcedor Lá no Morumbi 1 a 1 São Paulo E Flamengo Rogério Senne fez gol Rogério Senne perdeu o pênalti Fez um de pênalti Perdeu outro de pênalti Coisa que começa a ficar complicada Para o timeiro São Paulo Lá Mas o empate Nesse meio de semana É contra o Flamengo Um clássico brasileiro Cariocas e Paulistas Aqui volta quase na marca de 20 passados Lá vem o Corinthians Lançou para Marco Antônio Tentou fazer o taberinho Empurrou de novo Pera dele Aí está lá Vem Figueirense Lá além da metade do campo Tentou bater para o gol Bateu de novo Travado Ela voltou com o Marco Antônio Empurra lá para o Pablo Pablo dominou Chegou Gil Gil Chegou Roubando a bola Recupera Legal lance Gil abre um pouco mais à frente Para o Anderson Mal convém de novo Jackson forra e foge com ele Preferiu voltar para o Renato Renato Augusto Renato na bola Empurrou para o Elias Esse é o toque de 20 voltas Passado Santu empurrar Pera direita Ela vem o Corinthians É agora Buscando o gol da abertura Renato Augusto tentou para o Elias Tomeu muito mal Mas aí inverte errado Ela fica de novo Com o timeiro Figueirense Tocar aqui pela direita No campo de defesa Amigo torcedor Enquanto você navega Você curte o futebol ao vivo Hora certa em Florianópolis 11h25 no meu relógio que não para Girando o placar Girando o placar no Miri Girafas e Tu Lanches engrelhados Girafas e Tu Vai girar o placar no Regiane Abraço para você Regiane Lá do Girafas e Tu Sempre ligado aqui Ela, o marido Ali Possível dar o nome do marido Que time torce Regiane Aqui Figueirense Corinthians Zero a Zero Futebol ao vivo Futebol ao vivo Oferecimento Burger King Habibs e Ragazzo Subway Bookstore La Selva São marcas consagradas do Road Shopping O shopping do quilômetro 72 da rodovia Castelo Branco Road Shopping Tudo o que você precisa em um só lugar Jarbas Duarte É Jarbas Web Rádio Jarbas Duarte O maior gol do Brasil Brasil Jarbas Batista Olha o Corinthians Jadson vem de trás Lodeiro levantou Para a entrada da grandeira Subiu Ralf Menteu Guerreiro Na bola Atirão Para o gol Passando a cara do gol Vai fora Vai embora Pela linha de fundo O Guerreiro tentou meter a testa na bola Mas é ele Não teve jeito Fechou os olhos Eu acho que é para meter a cabeça na testa A cabeça na testa É bom Vai chegando essa hora da noite O nego está É o cara está meio perdido Meteu a testa na bola Foi embora Pela linha de fundo Mas nem Cesare Lange O cara fala isso É Mas como eu sou de lá Então tem que respeitar Foi embora Pela linha de fundo Tiro de meta Amigo torcedor Zero a zero Figueira esse Corinthians Puxa Mas que jogo Hein gente Nada de gozo Hein Vou falar uma coisa Está difícil o negócio Estamos atingindo quase Na marca de 30 Voltas do ponteiro Etapa final Alô Caline Alô Julinha Toledo Alô Kelly Alô Kelly Cristina A Larissa também está ligada A Kef Também mandou um alô para a gente Ô Kef Um abraço Kef não é aquela famosa Na internet É outra Kef Alô Lely Ferreira Alô Luca Alô Luciana Martins Também navega comigo Pela rede E FPI Ralf Vem pela metade do campo Faz a tabela Empurra o curtinha Para Lodeiro Lodeiro Para o Jetson Contornou Escapou da marcação Tentou empurrar Chegou Thiago Eleanou O Thiago volta Com o timeiro Figueirense Peredrini Tata Beninha Com o Marco Olha aí que velocidade Acelerou Lá para a tentativa E embora Deverado Para a cara do gol Gil ficou parado Dominou Tentou atirar Para o gol Catocásio Segura o goleiro E o Cleiton Foi entrando Foi entrando Do jeito que veio E por pouco Essa bola não entra Amigo torcedor Por pouco Muito pouco A bola não entra O Figueirense tem mais Um jogador aqui Na beira do gramado Vai mudar de novo Figueira Treinador Argel Deixa eu ver Quem é o grandalhão Que está aqui Na beira do gramado O Everaldo Está indo embora Everaldo 91 Olha o nome Da camisa do atleta 91 Cara Jogador que vai Entrar no time Do O Marcão Portanto Está entrando aqui O cara é muito grande O cara é grandão Jogo está parado De novo aqui Amigo torcedor Alteração Do time do Figueirense 0 a 0 Nada de gols Estamos caminhando Já para a marca De 27 voltas Do ponteiro Da etapa Final Orlando Freitas Bem enviado No meio da galera Aqui no meio Da arquibancada Está lá com o smartphone Está lá quase 30 Agora a marca 30 voltas Do ponteiro Esse é o som Das arquibancadas Vem aqui a fiel Torchina Corintiana Do Orlando Scarpelli Aperta o Corinthians Você ouviu o toque amigo torcedor De 30 voltas Do ponteiro Da etapa final Atenção amigo torcedor Hora certa Em Floripa Agora 11h32 da noite Girando o placar Campeonato brasileiro Vou gerar o placar E o nome de girafas e tu Lanches e grelhados Girafas e tu O Renatão do Angro Está de água na boca Aqui quando fala Dos girafas Você gosta da parmejana Ou daquele filézão Hein? Fica nesse Corinthians 0 a 0 Futebol ao vivo Oferecimento O Boticário Supermercado Dia Autoposto Shell Loterias Da Caixa São marcas consagradas Do Road Shopping O shopping Do quilômetro 72 Da rodovia Castelo Branco Road Shopping Tudo o que você precisa Em um só lugar Aqui Oh Oh Que bom Jarbas Duarte Jarbas Duarte O maior gol Do Brasil Brasil Jarbas Duarte Pois é Sou eu Estou aqui O Lodeiro Acabou entrando Nesse segundo tempo Aqui Tocou umas duas Ou três vezes Na bola Por enquanto Placar de zero Figueirense Zero Corinthians E o Paulo Nobre Levantou os braços Falou Eu A culpa é minha Não é Marcelo Sim Jarbas O presidente disse Que parte da culpa É dele E disse que essa situação Vai mudar O Verdão joga amanhã No Paquembu Contra o Vitória Muito bem Muito bem Marcelo E visto de fora Esse ano Esse ano Esse ano Meu amigo O São Francisco Todo mundo Todo mundo ligado Passando O Lula O Lula de Oliveira O Lula Que susto Acertou Acertou A recuperação Volta pela direita Nada Para a tentativa Uma informação De que os salários De agosto Não foram pagos Na Baixada Santista Essa é uma situação Que atinge Vários clubes Infracionaram demais Alguns salários E agora Rebolam Para pagar O meu está em dia E sempre esteve Afinal de contas Jarbas Duarte É pontual Ô louco Eu ia falar isso aí Alguns estão em dia Outros Atraso Que eu vou falar Uma coisa para você O cara enrola Dia 10 Eu pago você Aí você liga para ele Dia 15 Puts cara Pode ser dia 16 Aí chega dia 20 Pode ser dia 28 Pode dividir O cara para o inferno Num negócio desse Fala a verdade Que isso cara Se jogar bola o mês inteiro Ficar nessas concentrações Dos hotéis aí De um estrela Coisa feia para caramba E depois Em atrasar o salário Vai mandar o cara para o inferno Fala a verdade Recuperação Vai ser o solto Para o time do Corinthians Aqui pela direita Campo de defesa O tempo vai passando Finalzinho Finalzinho do jogo Figueirense Corinthians 0x0 E a bola parou de novo Porque o França Fez a finta ali na direita E o jogo está parado de novo A Lívia está mandando Alô aqui para mim Oi Lívia Um abraço para a Marcela Tavares Alô Marcinha Leira Alô Márcio Abraço para você Márcio A Marisa Lopes Também mandou um alô Para a gente A Maria Lins Ô Maria Um abraço Também ligada Aqui ó Já estou participando Do sorteio da caneca Eu coloquei Um Você colocou um a zero Para o Corinthians Então vamos torcer Vamos torcer Uma canequinha legal Para você tomar um café com leite Você gosta de tomar café com leite? Aí na Paraíba Toma café com leite também? Ô Chico Vem lá em Tuca Cafézinho com leite de manhã Um pouquinho açúcar Tem que botar um pouco de açúcar Senão você acha como é que eu mantenho esse corpinho Tem que botar um pouco de açúcar Guerreiro Lá vem o Corinthians Pela direita quase na marca de 40 Dominou Guerreiro Fez a finta Dominou Tocou na cara do gol Bateu no poste Futebol ao vivo No poste do Guerreiro Que isso cara Mas que chance Por pouco hein Luciano fez a finta Arrumou para o Guerreiro Ele bateu como quis Para o fundo do gol Amigo torcedor Por pouco A fiel torcida Corintina vai A loucura Aqui pelas arquibancadas Mas que chance Teve o Coringão Amigo torcedor O Figueirense Vem para a resposta Renato Augusto Chegou primeiro Cortou O Berizeio Ela vai pela linha de fundo Escanteio Está apontando o árbitro Amigo torcedor Aqui pela esquerda Olhando na tela Do seu computador A direita Do seu mouse Olhando aí Para o aplicativo Aqui vem outra vez O Figueirense Aperta o Figueirense Pela direita Lançamento Para a entrada Da grande Ela vem de novo Apareceu Para a tentativa Ele bora lá o Marcão Bate, bate, bate Coração Bateu Marcão 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 Quarenta voltas Eta Etapa final Girando o placar Campeonato brasileiro Vou girar o placar Amigo torcedor Em nome de Girafas E tu Lances e grelhados Aqui o Figueirense fez Marcão Foi para o fundo Na rede Coríntia a zero Figueirense um No complemento De mais uma rodada No Morumbina em São Paulo Flamengo Futebol Futebol ao vivo Oferecimento Segal A peça original Do seu automóvel Anglo e tu Porque tudo começa Na sala de aula Aqui Que futebol Não pude Que sintonia Que você gosta De ouvir Não pude Jamais O narrador Exposivo Que transmite emoção Brasil Pois é Sou eu Tô aqui ó Pela rede E FPI Francisco tá falando Aqui ó Francisco tá dizendo Aqui que tá lá No remígio Na Paraíba Falei do café com leite Aqui na canequinha Nossa Você viu a caneca Já na Você viu a caneca No face aí Ô Francisco Tô bonito O logotipo né Lá também diz que é Café com leite Mas é o famoso Pingado Aqui também é Vê Chico Aqui também os caras Pingado Uma média Jogo tá parado 42 Corinthians Vem na bola Lançamento Fica na direita De novo Lá vem o Corinthians Apertou Pra entrada Da grande Era subiu Luciano Dizio Mara Passada A cara do gol Vai fora Quase empate Por pouco Gente Pelo amor de Deus A pressão Foi com o Corinthians Precisa levar um Pra acordar Isso Precisa levar um Pra acordar Acho que é isso né Não é possível Gente Pelo amor de Deus Por pouco Essa bola não entra Amigo torcedor Por pouco O Curingão Não empata Achei que tá falando Aqui da piada Do Palmeiras É Os caras tão zoando Demais aqui Os palmeirenses Viu Tão enchendo o saco Aqui Figueirense muda Finalzinho do jogo 43 Etapa final Amigo torcedor Aloscar Cortez Os caras Um abraço Pra você Alô Orlando Gatti Um abraço Um abraço Alô Nicole Alô Tunico Barbosa Tunicão tá em Minas Me ouvindo Um abraço Tunico Barbosa Tunicão foi comandante Lá da Rádio Cultura De Santos Quando descia a serra Comandava lá Tudo O cara É O cara mandava Aprender Mandava soltar Chegou Você vai ficar Nesse hotel Hotel de frente Pro mar O cara que vem Do interior Pra chegar Num hotel De frente Pro mar meu, não é fraco não, hein aí me arrumou um apartamento bem de frente pro Miramar, dia que chovia viu, Rodrigo Sérgio em Cuiabá dia que chovia, eu atravessava o shopping e saia lá na rádio sem tomar um pingo na testa, ó que legal é, ali no Gonzaga aqui o Cleiton vem de novo aperta o Figueirense Cleiton dominou, perna à direita atinou pro gol, gacho segura o goleiro do Corintiano eu fiz grandes amigos lá na baixada pela minha passagem lá pela cultura, é grande bananinha, Carlos Amaral que hoje tá na vanguarda, grande Amaral Beto Mansur, deputado hoje, grande Beto, era o chefão lá, comandava Beto Mansur, bons tempos, hein o cara jogava vôlei de manhã vôlei à tarde, programa na hora do almoço é, vida boa, hein é, vida boa só engordando, né né, Chico zero pro Corinthians um pro Figueirense e amanhã prossegue o Campeonato Brasileiro o Palmeiras joga amanhã contra o Vitória amanhã tem Palmeiras também pelo Campeonato Brasileiro amanhã tem o Verdão, hein olha, sem tirar sarro sem tirar, tem gol no estágio do Borumbi tem gol lá no Morumba amigo torcedor Flamengo faz o segundo, né Flamengo faz dois, São Paulo tem um amigo torcedor aqui vai sair jogando outra vez aqui pro time do Corinthians volta com o Wendel Wendel pra Jadson ele caminha pela direita Luciano pega lá pede lá além da metade do campo Lodeiro vem pela metade do campo amigo torcedor finalzinho no jogo 44 vamos pela minha cronometragem pra última volta do Ponteiro o Mano vai alterar o time já já aqui na direita campo de defesa será que o Corinthians vai mexer de novo? voltou pela direita após ele embora fica pra tentativa de Renato tocando a bola Caminha levanta cabeça no postulamento Jadson vem pela metade do campo placar de um pro Figueirense zero pro Corinthians é o finalzinho amigo torcedor do jogo alô Orlando alô Priscila Abreu tá vindo aqui a Penha também mandou um alô pra gente a Penha tá participando pra levar a caneca aqui na Rádio Futebol Viva alô Ricardo o Ricardo Caputino grande Ricardão tá ligado aqui amigo Ricardo vem pela metade do campo após o seu rival acaba encontrando tudo pelo corredor central voltou dizia ela foi pela linha lateral vai ficar amigo torcedor pra arremesso manual aqui na direita campo de defesa o Leandro vem pertinho pra cobrança 45 tempo regulamentar escotado amigo torcedor vamos esperar aqui se tem mais mais alguns minutos a mais ou não será que o Ricardo Marques Ribeiro que é o mineirinho vai acabar o jogo já ou vai dar mais um tempinho né vamos ver se o cara tem mulher feia ou mulher bonita em casa se tem mulher feia o cara quer ficar mais um pouco aqui então ele dá o cara que tem mulher feia bota 5 minutos de jogo você sabe né marido que tem mulher feia detesta feriado é o caso do Juizão aqui vai dar sequência no jogo Ricardo Marques Ribeiro de Minas olha de novo pro cronômetro vai acabar o jogo amigo torcedor do Orlando Escarpelli aqui voltou pela metade do campo outra vez amigo torcedor olha o posicionamento vem França pela metade do campo deixa eu agradecer o Marcelo Santos obrigado Marcelo mais uma vez até o final de semana Marcelo legal Jarbas abraço a você ao ouvinte que ficou ligado em mais uma transmissão esportiva nós voltamos numa próxima oportunidade até lá até lá Marcelo obrigado de novo belo som do Marcelo hoje pelo WhatsApp é o Zap Zap o Zap Zap lá no Intelência Zero estão chamando ele Zap Zap aí na Paraíba é o WhatsApp ou é Zap Zap também viu o Chico ai cara esse WhatsApp tá transformando o mundo hein fala a verdade acabando o casamento aqui voltou com o Paulo Roberto tocando na bola empurra pra Elias de presente volta o Corinthians pela metade do campo amigo torcedor no finalzinho vai acabar o jogo amigo torcedor aqui no estádio Orlando Scarpelli em Floripa bonita Florianópolis a Penha tá dizendo aqui que vale mudar o placar você quer mudar o placar você é esperto hein quer mudar o placar aqui alô Israel Santos abraço pra você Israel que legal ter você por aqui cara obrigado acabei de chegar na faculdade já mas tô aqui ouvindo a sua transmissão obrigado cara puxa que legal tem mais torcedores aqui a Taês o José Lima também mandou um alô pra gente puxa abraço pro Mário aroidegaroeda oidegaro um abraço pra você cara obrigado também pela audiência levantar a placa são dois minutos a mais aqui dá chance pra empatar ou não? dá chance pra empatar? o Corinthians em Colodeiro aterou direto essa bola foi longe do gol foi fora aqui na direita no campo de defesa Luiz Fabiano empata o jogo lá no Morumbi empata lá amigo torcedor que legal dois a dois amigo torcedor lá no estádio do Morumbi Flamengo e São Paulo pelo campeonato brasileiro aqui vai voltar sai jogando o pé na metade do campo de novo outra vez amigo torcedor pro time do Corinthians buscar o gol de empate no finalzinho do jogo Figueirense vai vencendo pelo placar amigo torcedor de 1 a 0 o Lodeiro comete falta aqui ficou reclamando e o jogo está parado amigo torcedor aqui na direita campo de defesa vai acabar o jogo você tem o hino do Figueirense aí? tem? deixa eu ver o hino do Figueirense aí pra gente cerrar nossa jornada e dar vitória portanto para o Figueirense ou será que o último tem? será? será? jogo está parado aqui na direita é campo de defesa amigo torcedor no finalzinho do jogo após ser de bola vai ficar pela direita tem o jogador do time do Figueirense levando o cartãozinho amarelo o Marco Antônio né? tem hino do Figueirense aí? deixa eu ouvir coloca pra gente ouvir aí o hino do Figueira Figueirense por ano amigo torcedor vai acabar do Orlando Scarpelli tá em gasopado o negócio aí vai chegando a 29 pontos vai acabar o jogo amigo torcedor o negócio não tá bom não breca aí breca aí o negócio tá feio acho que a internet tua aí tá minha boca tá igual a internet de tu pelo amor lá é Tinha hein? perdeu o sinal da Tinha lembra da música? vai acabar o jogo amigo torcedor Orlando Scarpelli o árbitro vai pedir a bola amigo torcedor no finalzinho aqui voltou da esquerda pra direita a marcação foi solta amigo torcedor pra direita vai acabar o jogo amigo torcedor atenção Brasil vai acabar pita o árbitro acaba o jogo do Orlando Scarpelli Figueirense Figueirense 1 40 a 0 agradeço a todos vocês que participaram comigo aqui na jornada mais uma vez obrigado pela companhia a você que integrou a rede FPI a primeira rede de rádio só com rádios a internet obrigado Francisco abraço Chico abraço pro Almir de Paulo Ribeiro lá da amiga Cesario Lange ao Rodrigo Sérgio em Cuiabá ao Marcelo Santos da Web Rádio Moca ao Rodrigão lá da Jota em Esportes Mato Grosso o José Sebris da Clube Web.net o Rui lá da Web Rádio galera abraço pra você Rui ao Jotinha Alves da ST Esporte e também mais as outras emissoras que integraram aqui a rede FPI a primeira rede de rádio só com rádios da internet obrigado gente voltamos na próxima jornada será domingo vamos escolher aqui o melhor jogo da rodada pra transmitir pra você tá bom? pra encerrar tem ele Nilson Ribeiro é isso aí Jarbas Duarte até a próxima jornada não pude de sintonia aqui toca toca que você gosta de ouvir jornada esportiva ao vivo às quartas e aos domingos no futebol pela internet ponto com ponto BR Rui